Tudo pode acontecer quando John Cena e toda a sua família apresentam o Kids Choice Awards 2018. Então vamos conhecer eles! Essa é a Nana Cena, a avó do John. Ela tricota muito bem, mas você sabia que ela também faz parte de uma gangue de motociclistas? Ela é a líder e pilota uma moto vermelha monstruosa. E dá uma olhada no Ron Cena. Ele é o irmão mais novo do John e toca trompete. Mas a sua verdadeira paixão é o balé. Desde os 5 anos, ele sonha em ser bailarino nos palcos. E essa é a John Cena, a irmã mais nova do John. Ela não é linda? Ela tá sempre no celular e é faixa preta no karatê. E ela consegue quebrar vários celulares no meio com apenas um dedo. Não perca a Nana, Ron, John e toda a família Cena no Kids Choice Awards 2018. Vai ser épico! 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 Vai ser épico!